Eu sei que a porta está fechada E a campainha não funciona É feio se eu sair de carro E hoje voltei de carona Eu sei que eu até deveria Entrar de joelhos no chão Palavras não resolvem nada Seria a humilde chegada De alguém que implora perdão Começo notando aqui fora A falta que eu fiz nesta casa A própria consciência me acusa Meu rosto queima como brasa É triste ouvir aqui fora Lá dentro meu filho chorar Talvez na ausência do pai A mãe já nem sabe o que faz E foram dormir sem jantar A nossa casinha tão bela Hoje é uma tabela tão triste Parece trincheira de guerra Onde uma família resiste Eu sei que ao bater na porta Meu bem vai perguntar quem é Não sei se a voz vai sair Porém quando a porta se abrir Eu vou me atirar A seus pés Eu vou me atirar A minha vida Eu vou me atirar A minha vida Eu vou me atirar Eu vou me atirar Minha uma família Minha uma família A CIDADE NO BRASIL